O meu nome é Fukishi Sugimoto, no Japão é 1928. 1928? Quantos anos o senhor tinha? Tinha 13 anos. E quantos anos o senhor tem hoje? Hoje? É. Tem 93 anos. Quer dizer que faz 80 anos que o senhor não volta pro Japão? Eu sou um homem quebra-se quebrou seu nome agora. Lá só em se�? Dê o seu nome! Quero dizer que o senhor não volta pro Japão. Quando? Tja que é! Muito obrigado! Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com.br